O habeas corpus de soltura do vereador Ricardo Baratão foi concedido no sábado pelo desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, que estava de plantão no Tribunal de Justiça do Maranhão. Cardo Teixeira da Silva, o Ricardo Baratão de 33 anos, estava preso desde a última quarta-feira pelos crimes de estrelionato, associação criminosa e uso de documentos falsos e falsidade ideológica. Na decisão, o desembargador concedeu a liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Ainda, Ricardo Teixeira da Silva deverá comparecer periodicamente em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, de manter contato com os demais correus, recolhimento domiciliar, noturno e nos dias de folga, proibição de frequentar bares e restaurantes em qualquer horário e suspensão de suas atividades como vereador. A presidente da Câmara, a vereadora Lurdina, convocou todos os vereadores para uma reunião na tarde desta segunda-feira na Câmara, para tratar a situação do vereador. No documento enviado aos parlamentares, ela não cita se o encontro vai discutir uma possível cassação a Ricardo Baratão.